E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Esse é o cara que vaga o Orochi, esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta porque não tem rima, quando o Breno rima, certeza que ele leva o clima Você chupa o Orochi, desde sempre tá falando um monte de coisa Sem maldade que moro agora já me ouça, tipo o Orochi, eu vou causar seu fim Se você abrir a boca vai sair mainstream, mainstream, mainstream Mainstream, mainstream, mainstream Mainstream, 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 você tá ligado, mano, que agora desanima Papo aqui, para com os papos de Orochi, o fechou pro irmão é a buceta da sua prima Aê, mano tá ligado, que eu vou limpar aqui de boca Como segunda, sexta, sábado, tô com gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa, você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda, você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda Cusão, cê riu a 12 versos e não teve folga Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga Esse era o meu suporte, cê mamou o cara lá da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Olha, olha, olha o Brenos aqui falando Ele, do, Orochi, que é vinha, bigodando Tá ligado, de você é o infeliz Cê fala que o cara, mamou o Orochi, tá pro puto de Paris Nada fez, sem maldade, como é que pode Eu tô bigodando, dois emícitos e bigode Cê tá pro puto de Paris Calma que é um intrigo, só ganhou a banda da morte Tava de dupla comigo Você tá no caso ou o que eu vou rimando Nessa fita na minha banda, não chugues humildade Ele falou que nós é dois MC sem bigode Olha aqui o JP, o rei da puberdade Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo Mas tá ligado, eu tô aqui procurando mesmo É desse jeito, mano, porque eu não tô nesse enterro Você só vai ganhar votando Ah, com o meu erro Ah, com o meu erro, cara Só que você copia o cara em desespero Você falou do Mike, eu vou zoar seu amigo Que quando vai dar sem a camisa, mata o umbigo Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo E facilmente já cheguei pra te bater na TVT Porque você sabe que eu tô no caminho Mano, papo reto, eu lhe falando o teu projeto Que ó, Johnny, convido e você tá no projetinho Agora você pega a visão que aqui nesse momento Você vai para lá em Springfield Você tá com o teu guru, aqui eu sou todo duro Nada feita, já te mato com teu flow em Holyfield Eu continuo, você sabe que nesse momento canto e logo fluo Aqui só sorridente, você me mostrou o dente E eu já vi de repente que essa porra tá sem fluo Você quer falar de academia, você é comum Depois que eu te jogar na cova, você vai ouvir o sepulho Aê, você sabe, truta Quando eu tô te espancando, meu mano Você já fica em segundo E um segundo, eu mostro que eu tô indicto, mandando E eu vi que tô te espancando Sério, você aqui só tá panguando Sério, que trocadilho com o Cante você tá trocando Porque você tá uma bosta no trocadilho Igual você é no troca-filho Igual você é no troca-tiro Você é um puto fraco e nandarilho É porque você é nandarilho no conflito Então troca de filho no Cante, bata o teu filho bonito O bagulho vai pra gastação Já no pique do tempo, não leva pro coração Pode crer que o bagulho é desse jeito, é semisfério Nesse momento sabe que aqui tô no critério Os cara trocam o filho, pode crer que é seu mistério Você é do reproduz rap, porque tu não é seu estéreo Pelo amor de Deus, eu me concentro Não troca não, o Tyler vai ficar com a cara pra dentro É, ser competente, não quero ver meu filho com 300 cent Ah, suave, você sabe Eu não quero ter um filho que se chama Tyler Tendo respeito, eu sou franco Tyler, ah, na medida Mas a suave tem uma rapa e a capa A sua feia é o atento a dar o pudor Homenagem ao Tyler e da Incriator Reclame com o Criador Aí eu disse, você assiste o povo Na moral, aconselho a nascer de novo Hoje eu faço o verso na sinceridade Mostra pra quadrilha do Pix, o Detroit de verdade Renanzinho, conheço de várias cotas Só que hoje, calma, eu vou causar seu fim É o Renanzinho que eu conheço de várias cotas Eu sei que nunca põe chacota Mas você é bom Pena que eu ganho Tinha tudo pra ser uma grande revelação Menos o tamanho Na sagacidade, você também tinha Só faltou habilidade Você tá ligado que eu vou te explicar Com o quadrilha do Pix O seu estourado que você queria entrar E aí, ou seu comédia Vou ter que te bater Fazendo isso que é estratégia Sabe por que você se acostuma Só faz Detroit Te amasso nele Você não é mais porra nenhuma Antes disso, eu já rilava Antes disso, eu já te amassava Então você vai entender a minha ira Isso daqui é uma reprise da batalha do Itira Na improvinação, a batalha é que se apanhava Eu sou o maior campeão Problemas aqui na parada Quesito, história, flow e médica Você não tem nada E cadê o flow? Cadê que você não tá mostrando? Essa sua rima você não tá incentivando Você vai ter que entender Você é texto de chacota Eu não sou do quadrilha do cliques Porque eu só ando com nota Com cédula eu não gosto Tá ligado, mano? Que agora eu aposto Sabe por que sou verdadeiro? Então já que gosta de nota Vou encher minha piscina de dinheiro Esse é o de... Ah, ah, esse... Esse é o desfeche Você não gosta de nota Mas o mar não dá pra peste Aí você vai ser... É sem caô Só joguei uma vara e o piche pequeno pescou O mar não dá pra peste Só que o mar não dá pra peste Eu vou ter que explicar Você se fudeu que a selva tá preparado Louco Guará Parceiro, você é infeliz Se acha um monstrão Você sempre só confia o puto de Paris E aquelas palmas Vou te deter, mano Vem dentro assim Você não vai ganhar de mim Até porque é rimano Esse daqui, mano Sabe que eu vou te deter Eu sou insano Hoje, nego Qual que você vai preferir No enredo vou Você sabe que o Breno vai deter É o Apolo China Com as rimas Xing Ling Você veio seu xing Minhas rimas Tá mais xaldrez Sabe que eu te assassino É porque é o negócio da China Quando eu rimo Pra mim você não é MC Você é menino Tá correndo Mas é na esteira Não é supino Pra mim você não rima É com doce diabético O Apolo vive Quando rima ele é eclético Você tá ligado Suas rimas É sem nexo Ganho de você E dos seus ataques epiléticos O ataque é um fácil instrumental A sua rima é bolse Mas o pouco tá sem sal Aí você vai entender Como é que pode As rimas com sal E faz com bolse Pra rima em Detroit Você tá ligado A gente do raportista Tá no meio Você tá ligado Mano Isso tá ficando feio DJ Gustavo Só te ajuda Mas aqui não tem recheio Eu já tô de saco cheio Você tá de saco cheio Mas nessa você foi cabaço Tá de saco cheio Mas sua rima é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de saco vazio Rosando da sua cara Nossa Que uma meia fabulosa Sem maldade mano Pra missão A rima não é preciosa Você tá ligado Não tem segredo Sou palhaço hit Me alimentando do seu medo Você é o hit Calma que você roubo Você é o palhaço hit Eu rimo E te ensino a fazer flow Calma Que eu já tô fazendo isso Sabe que eu arranco sua alma Nossa Na moral Que flow de improvisação Já que eu tô tipo palhaço Que flow Você quer um balão Você quer mais do que Você tá ligado Eu sou ligeiro Rimou porra nenhuma Então você volta pro moeiro Mano quando eu chego Tranquilão pra mandar o meu rap É por todos que não são representados Que as vezes o sorteio esquece Daquele jeito e deixa quieto A vida é louca lá pela CS Faça essa aqui pelo react mano Pelo tio F Pelo red Pelos menos bons Que não foram vistos Como um play count Já faz sentido Mas Mano é isso que eu tô nos rindo Pois eu não desisto E eu tô ciente que é desse jeito A vida é louca Os fracos já carrega Vamos ver qual que é da vida SP contra estudantes Nesse conta quem que leva Não é SP contra estudantes É SP A estudantes domina na cena Ou seu lugar também Porque balas não é problema Tem um caróis Lá tem um Dereck E vários menor Que nunca foi victimista Se eu fosse falar de todos Iam ficar uma hora na lista Eu sou um play que também Isso daqui é bem da atividade Eu conheço você Entende como rimado em cidade Só que calma que eu rimo com a alma Duas versões que vão te bater Hoje não é um Breno Se o Magrão É um Breno Bat no RGT Tá tentando E desde a época que eu te encontrei Meu bug era esse Já passou uns anos Eu evoluí Mano Eu te ultrapassei Eu te abassei Já só quebrado E agora eu vou vendo Que não foi visão Não é miragem Daqui uns dias Igual barulhos Vai tá aqui o tabuão Vai tá aqui o tabuão Eu sei que vai tá Mas a minha rima agora Vai propagar Porque não importa Quem primeiro vai chegar Ele quer ser o primeiro Tudo bem Sem maldade Eu sou oriundo Só que a linha de chegada Não é só pra você É pra todo mundo É só pra todo mundo Eu tô meu parceiro Porque a vida é vivida Mas não é só daí Você tá se confundindo Calha de chegada E queimou partida Nessa largada Que foi repetida Posso fazer nada Nós improvisa Eu com certeza Vou ser o primeiro Mas eu não vou ser O último da minha vila Eu vou ser o último da vila Mas calma não mano Você é baba ovo Tá na linha de chegada Eu passei Minha primeira vez Eu só passei de novo Você vai Tem que destacar Que eu já tava Tipo Sonic Mas não comprou Miki Escuta a minha letra Eu ponho o Sonic Aí Eu ponho o Sonic Escuta a meta da MC Que acha que é barra E só tem flow Mano agora você já parou Você é nosso Sonic Porque com certeza Minha rima te bregou Eu tô ligado Que aí você é bala Mas meu parceiro Vai ficar na rebota Essa corrida Você passou a linha de chegada Duas vezes Eu te dou na passei No último da volta Você passou na última volta Só que rimando você Na venta no debate Você passou na volta E você bate e volta Pra casa que você volta Porque é brancos que te bate Lá Lá tinha que entender Sem moddade Mano tá no agito Sem inferior Não tá tendo tanto grito Já basta o meu do interior Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal E meu slogan Rapaziada Tamo junto É nóis Falou